80 anos de história, 80 anos da maior escola agrícola do Brasil, o Instituto Federal de Mato Grosso de São Vicente. Em oito décadas, o IFMT de São Vicente já formou cerca de 13 mil profissionais em diversas áreas do setor do agronegócio. A instituição possui três unidades de ensino, a sede na Serra de São Vicente e dois centros de referência, um no município de Campo Verde e outro em Jaciara. Alexandre Lopes, prefeito de Campo Verde, é ex-aluno do IFMT e conta sua experiência na instituição. Sabemos da relevância que essa instituição, esse campus tem, não só na nossa região, como também no estado de Mato Grosso, pelos profissionais que aqui formaram, por tudo aquilo que esse campus, por tudo aquilo que essa instituição proporcionou às pessoas. Mato Grosso hoje é um estado eminentemente agrícola e daqui saíram diversos profissionais que participaram dessa mudança do nosso estado no aspecto produtivo. Então, para nós é uma honra muito grande, acima de tudo. A história começa ainda na primeira metade do século XX, quando foi instituído oficialmente, em 1943, o aprendizado agrícola em Mato Grosso, localizado na Serra de São Vicente. Com o tempo, a instituição passou a ser referência na formação agrícola, promovendo maior inclusão social e crescimento econômico local e fornecendo mão de obra qualificada às empresas do estado. Marcar 80 anos é dizer que ela tem uma história de tradição, de formar pessoas, especialmente para o mundo da agropecuária. Então, para mim é orgulho mesmo, e não orgulho por estar diretor, é orgulho por fazer parte dessa história. Porque a gente vê que até hoje, mesmo hoje, vai continuar por muito tempo, dando base para que as pessoas possam ter um futuro muito rico, um futuro muito bom, um futuro de projeção. E a escola funciona como essa base. O reconhecimento social e procura popular pelos cursos profissionalizantes aumentavam de acordo com o desenvolvimento econômico do país e da demanda de mão de obra qualificada em todos os setores econômicos, em especial para a agricultura de Mato Grosso. Nas mais diversas áreas. Então, São Vicente tem dado uma contribuição fundamental ao longo dessas oito décadas para o desenvolvimento dos arranjos produtivos de Mato Grosso. E contribuiu muito, sem a menor sombra de dúvida, para que Mato Grosso tornasse, ao longo desses anos, o celeiro agrícola do mundo. Fornecendo alimentos para todo o mundo e se destacando economicamente no contexto nacional. Gratificante, porque nós recebemos aqui crianças de 13, 14 anos, iniciando o ensino médio e depois de três anos nós devolvemos profissionais, pessoas adultas, responsáveis, cidadãos compromissados com a transformação social. Então, e muitos deles acabam continuando aqui, fazendo os cursos superiores que nós ofertamos, principalmente zootecnia e agronomia. Então, São Vicente hoje destaca-se por essa formação integral, preparando os nossos estudantes para a vida e para o mercado de trabalho. Uma importante etapa deste processo de transformação e adequação às necessidades do público se dá em 1964, quando o ano letivo começava com duas novidades. A instituição oferecia o nível médio de ensino e recebia a primeira geração de meninas. O seu Antônio é um dos ex-alunos do IFMT e conta sua experiência quando esteve na instituição em 1956. Eu fico aqui, o orgulho que eu sinto em ver a maior escola agrícola do Brasil, de eu ter cursado, ter iniciado meus primeiros passos nessa escola. Mas eu tive que percorrer todo o roteiro de formação agrícola. Eu me sinto muito satisfeito de estar aqui, estou maravilhado com o tamanho desta instituição. De 1956 para cá, ela cresceu muito, não só geográfica, mas também intelectual e espiritualmente. O Josias gostou tanto do IFMT que decidiu seguir a carreira acadêmica e hoje compõe o corpo docente da instituição. Eu inicio dizendo que eu não sei o que seria de mim sem São Vicente. Eu vim para cá no ano de 1981 e iniciei o primeiro ano do curso técnico em agropecuária e fiquei por três anos. E ao final do terceiro ano, o então diretor, o professor Medeiros, me procurou, que eu era líder estudantil, dizendo da possibilidade de fazer um vestibular para a Escola Nacional de Agronomia, hoje Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu fui fazer o vestibular e passei no curso de licenciatura de licenciatura de licenciais agrícolas e fiquei lá por quatro anos e voltei. Trabalhei no primeiro ano, depois de formado licenciado em licenciatura de licenciais agrícolas, na escola que eu estudei ensino fundamental em Buriti, na Chapada, e depois vim para cá em 1989, onde estou até hoje. E eu digo para você que é uma transformação que acontece na vida da gente. O prefeito de Campo Verde comentou sobre a instalação de um campus no município. Exatamente, nós sabemos que a unidade que nós temos em Campo Verde hoje, ele é um núcleo avançado desse campus aqui, que é de São Vicente. E nós estamos nessa prospecção de fazer com que esse núcleo avançado de Campo Verde se transforme em um campus. Isso está bastante avançado, nós internamente, junto com a reitoria, junto com a diretoria, junto com o MEC, já fizemos tudo aquilo que precisa ser feito para que no futuro próximo a gente possa ser contemplado com a nossa unidade em Campo Verde se transformando de núcleo avançado para um campus, com seu orçamento próprio, com todo o seu corpo docente, discente. E certamente isso mudará a realidade de Campo Verde do ponto de vista de formação profissional, formação de nível superior, considerando que hoje nós temos lá vários cursos, entre eles a agronomia, e nós oferecemos isso para a nossa população. Com a formação desse novo campus, lá em Campo Verde, nós teremos a condição de poder ampliar mais a oferta de cursos, ampliar mais a oferta de servidores, de pessoas que estão envolvidas, e, consequentemente, nós iremos oportunizar a nossa população, não só uma quantidade maior de cursos, como também toda uma estruturação diferenciada. Estamos muito ansiosos por esse momento e, se Deus quiser, logo, logo isso acontecerá.